Salve galera, estamos aqui em frente ao novo posto rodoviário de São Vicente. Começou a funcionar hoje dia 3 de maio de 2023. Avenida Capitão Moraguiar, 798. O antigo posto rodoviário ficava no Parque Bitaru, em uma região perigosa. Agora está funcionando aqui na Avenida Capitão Moraguiar, bem mais seguro, ao lado da Secretaria da Educação. E também tem uma base da Guarda Municipal, que dá uma sensação de mais segurança. Foram feitas algumas melhorias aqui na Avenida. Os ônibus encostam logo lá na frente e depois no lado esquerdo para embarque dos passageiros. É um posto provisório, porque segundo a Prefeitura, ao final de 2024, em Fim São Vicente terá uma rodoviária definitiva. A rodoviária definitiva será na Praça Bernardino de Campos, no centro. Segundo a Prefeitura, no final do ano que vem. Mas aqui agora é uma área onde passam várias linhas de ônibus municipais e intermunicipais. Pertinho do centro, uma boa opção em relação à última. Pessoal da CT fazendo a fiscalização, hoje no primeiro dia. Tem uma lombada elevada aqui na Avenida, para facilitar o acesso dos cadeirantes. E aqui saindo um cometa rumo ao Jabaquara. E lá dentro tem o guichê da Rápido Brasil, da Cometa Catarinense. E também um posto de informações turísticas. Agora está vindo de Praia Grande, o Cometa. Parando aqui, no novo posto rodoviário. Mais um cometa saindo em direção à Praia Grande. Mais um cometa saindo em direção à Praia Grande. Chegando mais um cometa. Aí ele para logo ali na frente. Linha municipal também da Sunsetur. Linha 202, passando aqui, entre outras. A faixa elevada. E agora vai encostar o cometa, que vai sair às 16 horas, com destino a São Paulo. Jabaquara. Metrô Jabaquara. Além do cometa e da Ultra, Rápido Brasil, também a Último. Tem um guichê aqui. Além da Catarinense. Enfim, vamos torcer para que tudo dê certo. Olha só esse cometa com destino a Guarulhos, aeroporto. Muito legal. Muito legal. Guarda municipal. Guarda municipal. Apostos. Para dar mais segurança. Partiu aeroporto Barulhos. Comentamos. E se vai para Campinas. Até o próximo vídeo, galera.